O projeto que visa um empréstimo de cerca de 15 milhões de reais para a construção de uma usina fotovoltaica no município de Rolim de Moura ainda divide opiniões. A atual administração diz ser de benefício e economia para o município, mas segundo a Câmara de Vereadores, o projeto é inviável. Esse Finiza tem que deixar bem claro, esse se trata de um empréstimo onde o município vai contrair um empréstimo de 15 milhões e vai pagar mais de 20 milhões. Então é um projeto muito polêmico e que a gente tem muito cuidado na tramitação. Esse projeto, a primeira vez, o prefeito fala aos quatro ventos também, ele deve estar equivocado, ele fala que esse projeto está na casa há mais de um ano. Não é isso, não condiz com a realidade dos fatos. Esse projeto chegou pela primeira vez em 1º de julho de 2019, é um projeto que foi estudado pelo jurídico e ele pediu um empréstimo de 15 milhões, 14 milhões e 370. E nesse valor, ele pretendia fazer alguns investimentos no município. Segundo a secretária de Fazenda, a construção de uma usina fotovoltaica irá zerar as despesas de energia elétrica de alguns prédios públicos. Hoje o município gasta em torno de 230 mil reais por mês de consumo de energia elétrica. Então na época era em torno de 210 mil, foi encaminhada a Energiza, solicitação de um estudo de quantas placas seriam necessárias para estar zerando essa conta de luz. Então foi feito esse projeto, é um projeto básico, com estudo dentro da Energiza, que indicou a quantidade de placas e como que teria que ser esta usina. Então o projeto para a usina, ele já foi realizado. Ele falou que através desse financiamento ajudaria a fazer essa ponte, com a sobra de verbas, né? Mas não é o que a gente deu a entender agora, através dessa reunião aqui. O prefeito disse para nós que era para nós vir até a Câmara de Vereadores e cobrar dos vereadores que aprovassem o projeto que ele tem. Mas pelo que os vereadores mostrou para nós, esse projeto está incompleto. Ele falta, na minha linguagem, a planta desse projeto. E para onde e qual local que ele é colocado. Igual no nosso bairro não tem a ponte. Esse projeto não tem esse recurso que ele está pedindo desse empréstimo. Segundo a atual administração, a ponte que seria construída aqui no Rio Anta, que interliga o bairro Beira Rio com o Jardim Tropical, iria fazer com que diminuísse o fluxo de veículos da Avenida São Paulo. Mas, infelizmente, o município não possui agora recursos e necessita da aprovação do financiamento Finiza para a construção da mesma. Eu coloquei, fiz uma nota, inclusive, que faria esta ponte se fosse votado o projeto do Finiza. Por quê? Porque, na verdade, o município não tem recurso para fazer essa ponte. Nós não temos condições de fazer essa ponte agora. E, como no projeto tem seis pontes para serem feitas, que é na 68 Norte, que é na 76 Sul, na 180 Sul e na 200 Sul, tem seis pontes. E, quando a gente faz uma licitação, todas as licitações nossas nós temos economizados na hora de licitar. Porque a licitação você projeta uma ponte, um prédio, uma obra e tem uma tabela nacional que você segue. Aquele é o preço para você lançar um projeto de licitação. Na hora que você lança a licitação, as empresas vêm ali, que você propõe a fazer aquela obra, eles brigam no preço e baixam o preço. Então, nós somos muito competentes nesse ponto, a nossa licitação está de parabéns. E daí, nós, com a sobra do recurso das seis pontes, a gente faria essa sétima ponte, que é a ponte do Rio Anta. Então, eu acho que a população tem que fazer uma radiografia disso, tem que parar e dar uma pensada. Mas, puxa vida, estão dizendo que eu estou endividando o município. Eu vou deixar bem claro, gente, se eu gasto quase 300 mil de energia por mês, eu vou fazer uma linha de crédito, um financiamento, e vou ter uma parcela de 180 mil por mês, de 170 mil, da menos de 180 mil. Eu vou economizar mais de 100 mil, isso vai sobrar nos cofres do município, porque todo mês o município gasta energia, tem que pagar a Energiza, é justo que pague, porque usou a energia. Mas nós vamos produzir a nossa energia e vai sobrar 10 milhões de reais para fazer obras de infraestrutura para melhorar a vida da população. Uma outra coisa que eu quero deixar bem claro, eu ouvi falar ontem que é algum vereador, não lembro qual, porque tem vereadores que são favoráveis, tem dois, eu acho que três já me disseram, olha, prefeito, eu voto favorável, que é um projeto bom, e tem alguns que são contra e outros que estão em dúvida. O importante é que o presidente coloque para votar isto. E que eu quero deixar bem claro para a população. Alguém falou ontem, acho que o presidente se pronunciou, dizendo que faltava documentos nesse projeto. Vou perguntar para a população aqui. Não falta documento nenhum, isso é conversa, mole para boi dormir. E outra coisa importante, a população acha que a Caixa Econômica iria emprestar o ano passado 13 bilhões e meio de reais para os municípios de uma forma ilegal, faltando documento, faltando, não. A Caixa Econômica propõe só o que é legal, é um banco oficial, gente. Vamos parar para pensar um pouco. Isso não pode. Então, o importante é que coloque para votar, inclusive, na Constituição Municipal Federal, aí diz que uma das atribuições da Câmara de Vereadores é votar projetos de financiamento quando o município, assim, precisar. E é um momento importante, é um momento diferente. Mas eu, para mim, gente, olha, eu penso em toda a nossa população, na melhoria da qualidade de vida da população, o que é bom para a nossa população, é essa minha missão para isso, que a população me deu o cargo de prefeito do município nesses quatro anos. E eu estou pensando, faz mais de um ano que estamos trabalhando nessa questão do Finiza, desse projeto. Então, é um projeto viável, em primeiro lugar. Legal, porque a Caixa Econômica não ia propor nenhum projeto ilegal para nenhum município. E não ia emprestar um monte de dinheiro de uma forma ilegal também. E é bom para a população, porque atende a uma demanda muito grande aqui, melhora a qualidade de vida da população. Então, isso que eu quero deixar bem claro. Então, gente, fiquem tranquilos, estou bem consciente, se for votado e for aprovado, legal, vamos fazer as obras, é bom para todo cidadão. Se não for aprovado, também a população sabe quem votou a favor, quem votou contra, isso é importante para a população fazer o seu juízo, dizer, puxa vida, o vereador acertou, o vereador errou, não quero nem confusão e nem entrar em demanda com a Câmara, porque a Câmara é um dos poderes, é um poder independente e precisa ser respeitado. E respeito a Câmara e os vereadores todos lá e cada um tem a sua opinião. Para mim não tem nenhum problema. Eu só acho que o projeto foi para lá, o presidente tem a obrigação dele a pôr para votar. Se for aprovado ou não, é uma outra situação, cada vereador vota com a sua consciência, eu também não posso ir lá obrigar um vereador a votar favorável ou contra, e muito menos jogar a população contra a Câmara de Vereadores, não é esse o meu objetivo. Eu quero que então a população, ó, tranquilo, certeza que o presidente vai pôr para votar mais cedo ou mais tarde, a população vai ter como fazer o juízo de quem votou certo e quem votou errado.